Caro amigo, gostaria de compartilhar com você a história do filme Orações para Bob. É uma história sincera que gira em torno de minha família e nossa jornada de compreensão e aceitação. Meu nome é Mary Griffith e venho de uma formação profundamente religiosa. Morávamos em uma pequena cidade nos anos 70, onde as crenças conservadoras estavam profundamente arraigadas em nossa comunidade. Minha fé cristã desempenhou um papel significativo em nossas vidas e eu acreditava que ser gay era pecado. Sabe, eu tive um filho chamado Bob. Ele era um jovem amoroso e vibrante que lutou com sua identidade sexual. A jornada de Bob me fez confrontar meus próprios preconceitos e me ensinou uma importante lição sobre o poder destrutivo do preconceito. Bob lutou com seus sentimentos, tentando encontrar aceitação e compreensão dentro de si mesmo e de nossa família e comunidade. No entanto, nossas crenças e pressões sociais causaram-lhe imensa dor e turbulência interior. Como mãe, queria o melhor para Bob, mas estava cega por meus próprios preconceitos e medos. Eu acreditava que estava fazendo o que era certo, mas minha incapacidade de aceitá-lo e apoiá-lo apenas o empurrou ainda mais para a escuridão. Até que um dia em meu trabalho, fui chamada urgentemente a atender um telefonema. E foi nesse momento que meu mundo se despedaçou. Meu filho se jogou de uma ponte, colidindo com um caminhão de 18 rodas, ceifando sua vida instantaneamente. Depois de perder Bob, fui consumida pela dor e pela culpa. Comecei a questionar minhas crenças e o papel que elas desempenhavam em seu sofrimento. Embarquei em uma jornada de autorreflexão e educação, buscando entender e ter empatia com a comunidade gay. Comunidade essa que considerava suja, propagadora de doenças e más influências. E hoje, após perder meu filho, entendo que são jovens, homens, mulheres, lutando para serem amados, respeitados, compreendidos e aceitos. Através da minha transformação, aprendi a importância do amor, da aceitação e do apoio incondicional. Percebi que minhas crenças contribuíram para a dor de Bob e que era crucial enfrentar o preconceito e lutar por direitos iguais. Tornei-me uma defensora dos direitos LGBTQ+. Dedicando minha vida a promover aceitação, compreensão e amor incondicional. Espero que, ao compartilhar a história de Bob, possamos aumentar a conscientização sobre os efeitos nocivos do preconceito e trabalhar para construir uma sociedade mais inclusiva e compassiva. A história de Orações para Bob enfatiza o profundo impacto do preconceito e o poder da empatia e do amor para superá-lo. Serve como um lembrete de que todo indivíduo merece respeito, aceitação e liberdade para abraçar seu verdadeiro eu. Através da compreensão e aceitação da diversidade, podemos criar um mundo onde o preconceito não tenha lugar e todos possam viver com autenticidade e sem medo. Para uma mãe, um pai, sei que é difícil, mas saiba que vocês não estão sozinhos. Amem, protejam e cuidem de seus filhos. Eles só querem ser aceitos, amados e respeitados. Não deixe que a fé cega os levem para longe e esse longe talvez seja longe demais para voltar atrás. Se inscreva no canal caso queira conhecer outras histórias como essa. Fiquem com Deus. Um beijo.